Música Nós vimos que o América hoje jogando contra a equipe do Tupi, nos domínios do Tupi, controlando o jogo o tempo todo. Eles tiveram um lance de competência, mas um pouco de sorte também, acabou resvalando e sobrando para o jogador deles. Fizeram um a zero, mesmo no primeiro tempo a gente já com boas possibilidades de poder empatar o jogo. No segundo tempo foi um ataque contra a defesa. A gente tentando, eles bem postados atrás, a gente quase não deu nenhuma situação de contra-ataque para eles. Buscamos o empate que nos deu a classificação, mas o que a gente acho que merecia hoje, acima de tudo, era a vitória pelo volume, pelas oportunidades criadas, pelas situações que a gente de alguma forma criou e é claro que a gente sabe que pode fazer ainda mais. Anderson, você tentou no segundo tempo abrir pelas pontas das jogadas. Foi num cruzamento exatamente que você conseguiu a jogada do gol. A gente buscou o lado do campo o segundo tempo inteiro. Tivemos outras bolas que por muito pouco não chegaram ao seu objetivo. Até no primeiro tempo também, bolas cruzadas e que a gente não conseguiu terminar a jogada. A gente buscou, a equipe se fechou completamente, abdicou do jogo, ficou só para se defender. E a gente foi tentando buscar espaço onde tinha e, sem dúvida nenhuma, pelos lados do campo é onde a gente, às vezes, encontra mais esse espaço. Durante a semana, você deixou bem claro que o objetivo era a classificação. A América está classificada na semifinal do estadual. Que peso isso tira para esta última rodada? Ao contrário do ano passado, a América conseguiu com uma rodada em decinência a classificação e já pensando para o jogo de quarta-feira, que vale outra classificação pela Copa da Primeira-feira. A gente sabia que a vitória nossa contra o Tricordiano já nos deixava em uma condição muito favorável. Mas, matematicamente, não era possível classificar. Então, a gente precisava do resultado hoje. E o que eu falei com eles, nós íamos aqui para poder ganhar o jogo e jogamos para vencer. Mas, futebol, às vezes, tem dessas coisas. Você cria mais volume, cria as melhores oportunidades. Só descantei, não sei quantos foram, sim. Criamos boas possibilidades. O Paulinho, o goleiro deles, fez pelo menos umas duas intervenções de extrema dificuldade. Mas, acabou que, no final, nós conseguimos um empate. Matematicamente, a gente conseguiu a classificação. É o nosso objetivo. Não foi, talvez, dentro daquilo que a gente poderia ter feito. Eu acho que o América está reconstruindo uma equipe. E é sempre difícil isso. A gente está buscando alternativas. A gente usou quase que todo o elenco durante essa fase do campeonato. Porque era importante para a gente poder conhecer os atletas. Prova disso é o Mike, que foi um dos últimos atletas a ter, talvez, uma oportunidade, uma sequência. Então, assim, a gente está usando o elenco da melhor forma possível, maturando bem esse equipe para essa fase decisiva em que a gente vai agora para a semifinal do campeonato mineiro. Bom, pessoal, agora um outro detalhe. Muita gente poderia dizer que o América poderia ter uma blanco-dependência, porque eu chamo ele de motorzinho do time, né? Esse empate, essa classificação foi também importante para dar moral para quem entrou e para mostrar que o América consegue jogar, caso ele não possa atuar? Claro. A gente fez jogos sem praticamente todos os atletas. Acho que só o João Ricardo, que fez, talvez, todos os jogos. Os demais todos ficaram fora uma ou duas partidas. Isso é importante, porque essa reconstrução do grupo do América, a gente precisa rodar o elenco. Precisa conhecer os atletas para aquilo que está por vir. Me parece que só o Zé Ricardo e o Roger ainda, que não participaram, mas o Fernando, que é o Brasil goleiro. Mas, assim, os demais atletas todos já, de alguma forma, já colocaram o rosto deles aí, deram a cara para poder ver o que eles são capazes de poder fazer. Então, a gente espera que, com essas coisas todas, a gente possa sempre criar um grupo forte. E que a gente não crie nenhum tipo de dependência com atleta algum, né? O Gustavo é um jogador importantíssimo para a gente, mas a equipe consegue rodar, consegue jogar. Nós controlamos o jogo hoje, né? Durante praticamente o tempo inteiro. E isso é importante para que a gente possa realmente resgatar alguns atletas, dar esse ritmo de jogo, prepará-los para aquilo que a gente vai enfrentar pela frente. Que peso essa classificação pode ter para outra decisão de quarta-feira? Agora, nossas forças e energias todas voltadas para esse confronto. A gente sabe que a equipe do Grêmio é uma equipe tradicional, forte, jogando os seus domínios. É uma equipe que, de alguma forma, independente se vai jogar com o time principal, se é com o time B ou C. É uma equipe que vai sempre buscar o resultado. É o Grêmio que estará em campo. E a gente vai se preparar muito com as conversas, não tanto com os treinamentos, porque o culto já é quarta-feira. Mas já preparando para esse confronto e vamos lutar muito por essa classificação. A gente acredita que a equipe pode criar dificuldades para a equipe do Grêmio. E a gente, quem sabe, sair de lá com uma vitória e a classificação que é o nosso objetivo. Uma classificação na Copa da Primeira Liga, de repente, ela serviria para aplacar a frustração de não ter servido na Copa do Brasil? É, a Copa do Brasil, aquilo que eu falo, assim, o Corinthians teve por um pênalti para porque ele está fora. É uma competição que não traz nenhum tipo agora mais de, talvez, de uma equipe ser favorita em cima da outra. Porque, nas condições que nós jogamos, entendeu, assim, com dificuldade do campo, as pessoas falam assim, ah, está reclamando do campo. Não, reclamando não, é constatação. Ninguém, eu não falei com os atletas que a gente não dê desculpa, não falei nada, só que a gente não consegue praticar o jogo da maneira que a gente poderia. Nós saímos da Copa do Brasil sem tomar um gol sequer, sem tomar um gol sequer. Em dois jogos fora de casa, em um jogo, tudo pode acontecer, gente. Qualquer time é capaz de poder vencer o outro, assim como a equipe do Brusque quase conseguiu eliminar o Corinthians. E isso aconteceu com várias outras equipes. O Corinthians foi eliminado dentro de casa. Em um jogo, tudo acontece. Qualquer equipe pode vencer outro porque o futebol permite isso. Então, assim, é claro que a gente ficou frustrado, porque queríamos caminhar muito mais. Mas é uma competição em que, às vezes, o merecimento não prevalece. Porque não é justo você ir para um confronto apenas em uma partida. Você é melhor ranqueado do que o adversário. Em condições de muita dificuldade de praticar o jogo, você poder decidir tudo ali. A gente lamenta muito. A gente gostaria de continuar, de classificar. Nós temos objetivos muito claros no ano. É claro, não vai trazer, talvez, o alento da eliminação da Copa do Brasil. Mas acho que é uma competição com boa visibilidade. Que o América pode caminhar, que é a Copa da Primeira Liga. E a gente fez bons jogos. Espero que a gente possa conquistar a nossa classificação.